Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o como jogar com um amigo no Fall Guys De maneira simples, fácil e rápida, sem churumela Então, se possível, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e apoia sempre a gente O seu feedback aqui é sempre fundamental Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Bom galera, primeiro de tudo o que vocês vão ter que fazer depois de abrir o Fall Guys É tanto você quanto todos os seus amigos que você quer jogar Não importa se é do Playstation, se é do Xbox, se é do Switch, se é do PC Todos vocês abrem o jogo, clica no menu em configurações e vir até aqui ó, opções Depois de vir opções aqui ó, organizar partida multiplataformas Tanto você quanto todos os seus amigos tem que estar com a opção ligada no recomendado Aqui ó, ligado, entre parênteses, recomendado Não pode estar assim ó galera, desligado Se tiver assim desligado, você não vai conseguir entrar com seus amigos multiplataforma, beleza? Depois disso, o que vocês tem que fazer é você abrir essa opção ali ó, que tá do lado de shows Que tem o simbolozinho do Fall Guys com a opção de mais No caso, como eu estou aqui no PS4, é apertar isso aqui Ele demora um pouco pra abrir, mas já já ele abre Inclusive demora até bastante as vezes, igual eu já cliquei aqui e não abriu ainda Ó, abriu agora depois de muitos anos, depois de muita luta Mas abriu aqui, é bugado, é normal E aí o que você tem que fazer é você clicar aqui em buscar ou adicionar jogadores E você vai colocar o nome do seu amigo E qual é o nome do seu amigo? É o nome da Epic Games Inclusive, eu vou deixar selecionado aí ó, qual é o meu nome Pra você aí que estiver aí na sua tela, ver aonde aparece o teu nick E falar pro seu amigo Então esse nick que é o que você manda pra ele Então no caso aqui, eu vou adicionar um amigo meu por exemplo E depois de você enviar o pedido pro seu amigo, você vem aqui ó, pro lado Nessa segunda opção aqui ó, solicitações de amizade E aí aqui vai ter a opção, provavelmente vai aparecer o nome do seu amigo Inclusive ó, por exemplo aqui ó, eu vou em cima do nome desse carinha E aí tem a opção de perfil, recusar e aceitar Você clica em aceitar Você que recebeu o pedido de amizade, beleza? E agora pra você convidar o seu amigo, você volta aqui pra aquela página de todos os seus amigos Inclusive ó, está aqui ó, meus dois amigos, eu tô com o Felipe, que tá jogando no PC E o Markovic que tá jogando no Xbox, estão aqui pra me ajudar nesse vídeo Salve Markovic, salve Filipinas Salve Opa, opa, tamo aí Então eu vou convidar primeiro o Markovic, que tá no Xbox Cliquei em convidar, tá carregando, enviado o convite Agora eu vou convidar o Filipinas, que tá no PC, enviado o convite também É só esperar eles entrarem Felipe já entrou, Markovic já entrou E vocês podem ver que cada um aparece com um simbolozinho diferente Quando ele estiver jogando no console, entre aspas, rival Que o seu, por exemplo, eu estou no PS4 E o meu amigo está jogando no Xbox Aparece um simbolozinho de controle do lado do nome dele Se ele estiver jogando no PC, aparece o simbolozinho ali de como se fosse um setup E o Nintendo Switch, se eu não me engano, também aparece o controlezinho de videogame, beleza? E é isso, é muito simples, nós três estamos aqui Agora pra mim jogar, basta eu selecionar um show E aí eu selecionei o show, tudo bonitinho É só eu clicar em pronto Ele já vai fazer o que ó, todo mundo do lobby tem que clicar em pronto Filipinas clicou em pronto, Markovic clicou em pronto E aí ó, ele já está puxando o lobby Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa aquele seu like Se inscreve no nosso canal pra ir a ser pra gente O seu feedback aqui é sempre fundamental Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários E tamo junto É nóis que tá, né? Isso que fica, abraço por trás, beijinho no popote E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau